De saudade eu tô sentindo falta da farra Não aguento mais ficar em casa sem nada pra fazer Chamei os amigos pra noer E hoje nós vamos juntar as caminhonete Cerveja e gelo na caçamba se esquece Tem jeito não, DJ aumenta o som Ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som Ai que saudade da cooperação Tem jeito não, DJ aumenta o som Ai que saudade da cooperação Hoje eu não volto o som Ai que saudade da cooperação E saudade tô sentindo falta da farra Não aguento mais ficar em casa sem nada pra fazer Chamei os amigos pra noer E hoje nós vamos juntar as caminhonete Cerveja e gelo na caçamba se esquece E hoje nós vamos juntar as caminhonete E hoje nós vamos juntar as caminhonete E hoje nós vamos juntar as caminhonete Hoje nós vamos juntar as caminhonete E hoje nós vamos juntar as caminhonete E hoje nós vamos juntar as caminhonete Isso é Fardos, brabo Cruz e barreira do Lopé É o Rafael E bebe lá Ai que saudade Oh saudade E hoje nós vamos juntar as caminhonete 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 E hoje nós vamos juntar as caminhonete